E hoje foram empossados os 513 deputados federais eleitos em outubro do ano passado na Câmara dos Deputados em Brasília. Desse total, oito vão representar o povo sergipano. Assumiram as cadeiras os deputados Iandra de André, do União, Ícaro de Valmir, do PL, Fábio Reis, do PSD, Gustinho Ribeiro, do Republicanos, Rodrigo Valadares, do União, Tiago de Joaldo, do PP, delegada Catarina, do PSD e João Daniel, do PT. Além da solenidade que legitima o mandato, também aconteceu a eleição do novo presidente da mesa diretora para o bienio 2023-2024.